Bora lá, bora lá, bora lá, olha só, pra quem tá no YouTube e não tá acompanhando, lembrando, pra quem tá no YouTube, todo sábado de manhã tá tendo livezinha aqui no canal, então vem aqui todo sábado de manhã acompanhar nossa livezinha pra não perder a campanha do YouTube que tá sendo gravado ao vivo e em cores, mas se você não puder vir sábado de manhã, vai acompanhando todo dia 10 horas da manhã, saindo um videozinho novo pra vocês aqui no canal, o que que nós estamos fazendo? A gente já comprou luva, faca e tal, tem várias coisas que a gente fez, dá uma olhadinha nos vídeos que já saíram aqui no canal, depois que você vê nesse aqui faz aquilo que é, assiste o vídeo até o final, clica ali na tela final, já vai pro próximo e faz aquela maratona dos últimos vídeos que saiu do canal, a gente já comprou vários itens e o que que o pessoal tá fazendo? Nós estamos fazendo itens baratos, bonito pro pessoal que quer jogar com umas skins e ainda assim que sejam umas skins bonitas, não aquelas skins baratas feias, porque o pessoal vai dando aquela farmadinha de gold e tal e vai conseguindo aqueles itens. A gente fez vários itens e o pessoal tava pedindo bastante a USP, porque a gente fez uns itens caros e alguns itens baratos, então a gente tá misturando. Nosso objetivo é fazer um item barato e bonito. Pra mim eu vou pegar um pouquinho mais caro, mas é só vocês pegarem a opção que eu vou fazer e fazer na outra mais barato. Como por exemplo, a Purple, como? Tem a não Stash Trek que custa 0,69, coisa fácil de conseguir, a gente já mostrou que abrindo 10 caixas de madeira, que foi um dia jogando, a gente já conseguiu mais de um de gold, então você consegue 0,68. Bem tranquilo, é uma USP bem bonita, obviamente que a luva e a faca são coisas mais caras, então vai demorar mais. E como que você faz pra conseguir algum gold desse aqui? Vem aqui na nossa livezinha todo sábado de manhã e faça o que? Deixe em todos os vídeos um comentário legal com o seu ID. Por exemplo, nesse vídeo aqui, deixo uma nota pra USP que eu vou fazer junto com o seu ID do lado, porque todo sábado de manhã a gente escolhe o melhor comentário, comentário mais legal, junto com o seu ID e dá 100 de gold pra pessoa. Lembrando que a pessoa tem que estar ao vivo em cores na nossa live. Se não estiver na live, perde e a gente passa pro próximo. Então, como vocês sabem, vocês podem usar não Stash Trek. Eu, por exemplo, vou usar Stash Trek. Lembrando que o kit que a gente tá fazendo é um kit roxo. Será que se eu botar o pedido aqui sai? Porque é o meu kit de CT. A gente tem vários itens, várias skins de várias cores diferentes que a gente já fez aqui no canal. Se vocês deram uma olhada nas playlists, tem também. Pra quem tá aqui no YouTube, já tá aqui na live, já acompanha, a gente mostra aqui. Sempre eu vou comprar direto, porque pra comprar direto é mais fácil. Ai, a gente tá sem gold, nossa. A gente vai colar o adesivo? Deixa eu mostrar aqui antes de eu ver o adesivo. É que a gente tá comprando aqui, vendendo. Eu esqueci. O adesivo mais barato e mais legal pra colar nela. É o Jumbly, 5 anos colar. Não tem o que fazer. Ele é o mais bonito. Ele tá custando 20 e poucos. Então, pra fazer a USP, que é mais ou menos 20, mais 25, dá 50, 100. Vai dar uns 120 de gold. O que a gente tem que a gente possa vender aqui que seja perto dos 120, 150? Eu tenho alguns adesivos que eu vou passar pra frente. Pra frente, que vai dar uns 100 e pouquinho aí. Hum, deixa eu ver... Desse aqui eu já não tenho... Desse aqui, né? Esse aqui é o mais próximo que eu tenho aqui. Esse adesivo que é o que eu mais vendo. Por quê? Porque eu comprei uns 200 dele. Aí, ó. Até 140 e poucos de gold. Aquela ali eu calculo que vai dar uns 120. O que a gente pode fazer? A gente pode vir na USP. Outra dica de economia. A USP que a gente quer é essa aqui. Ela custa até 120 de gold pra fazer ela. E junto com os adesivos. O que a gente vai fazendo? A gente vai descendo aqui. Descendo aqui você olha. O adesivo e a arma custam 120. Se aqui tiver mais barato que 120, você compra aqui. Se não tiver, daí tu compra o adesivo e a arma separada. Que nem sempre você vai economizar. Eu normalmente vou no não-stat track. Porque no não-stat track ela custa 0,81. Só que também você já prepara, né? Já prepara uns 3 dias no computador. Senta, bota um pinico no computador. Se tiver no celular, já bota uma tomada, uma extensão perto lá do banheiro. Você vai passar uns 3 dias no celular sem fazer nada. Esqueça. Esqueça tudo. Olha só. Sem seus 5 anos. Não fica legal. Eu não gostei do tom desse adesivo. Da cor dele. Bem diferente das esquinhas. Ele fica destacado demais. Parece até que tá bugado o adesivo. Tá destacado demais. Eu não gostei. Tem até outras opções pra quem gosta de cor diferente. Por incrível que pareça, eu gosto do adesivo da cor da arma. Às vezes até camuflando que pareça que tá sem adesivo, entendeu? Tem gente que gosta do adesivo destacadaço. Você olha assim a arma, o adesivo, o adesivo tá lá gigante. Obviamente, se o adesivo for muito lindo, eu faço também. Eu boto em skins 100% branca, 100% roxa, 100% preto, 100% verde. Daí dá um destaque legal. Mas, obviamente, não é esse caso que a gente quer agora. Normalmente, na carbon, quando o adesivo é muito bonito, eu boto na carbon, porque a carbon é toda preta e destaca bem o adesivo, daí o adesivo fica bem bonito. Mas tem que ser um adesivo muito bonito, que ganha um coração mais do que a morena. Olha só. F2zinho, destaca bem, a cor bem parecida. Temos aqui, ó, 1 por 0,90, menos de 100 de gold, a menos que o preço dos adesivos. Olha, esse aqui, tá bom, vamos comprar esse aqui, daí a gente vai continuar olhando mais. Depois a gente vê lá como é que ela vai ficar em jogo e tudo mais. Olha, ó, economias. Economias foram economizadas, ó. Esse aqui, os 5 aninhos, pra quem gosta de adesivo diferente, tá valendo a pena? Porque só esse adesivo aqui é 40. Não, tá valendo. Tá, tá, não é o adesivo cola, é o adesivo normal, pra você queira cola. Vamos ver aqui, ó, tem o sushi. Esse adesivo não é legal, não faz o meu agrado, esse aqui. Tem esse da vaquinha aqui, que é bem antigo, mas ele é azul com branco e marrom. É, uns marrons, bege, umas cores bem esquisitas. Tem o bicol holográfico. Vamos ver. É, dentro de jogo, sempre põe uma dica pra você saber como vai ficar dentro de jogo, dá uma viradinha nela assim, ó. Ó, assim você vai saber como fica. O pro. Tá aceitável, pra quem é pro play, gosta dos adesivos pro. Tá meia boquinha, esse aqui não vai combinar não. Esse adesivo é horroroso. Não vai ser com meus olhos não, véi. Ó, talvez com quatro desse aqui fique aceitável também. Que existe, sim, aquele que não é legal. Não, mas ele é aceitável, entendeu? Que nem esse aqui, ó. Não. Esse aqui não. Horroroso. Esse aqui já tá mais ou menos quatro, oito, doze. 120. Esse aqui tá no precinda, acho que vale mais a pena até você comprar do que você fazer. Aqui é o Alice, destaca bem, pra quem gosta do Stick Alice. Esse, tal, esse aqui. Aqui dificilmente alguma coisa vai valer a pena aqui pra baixo. Exceto se for que nem um desses aqui, dourado, entendeu? Tinha que ser os mais holográficos, assim, os mais bonitão mesmo. Normalmente esses bem mais chifrinhos aqui, ó. Não valem muito a pena, não. Porque esses adesivos são baratinhos. O cara botou mais caro do que tu comprar os adesivos e tudo mais. Esse adesivo aqui é uns 30, 40. Daria uns 120 pra tu comprar todos esses adesivos, que ela tá vendendo por 200. Beleza? Você tem que fazer o cálculo básico da matemática da raiz quadrada de X. Porque se não faz na escola, tem que fazer aqui, ó. Essa aqui tá 120. Mais ou menos 100. Então, daria 400 só em adesivo. Essa aqui já valeria a pena comprar, hein. Ó, tá com efeito legado. Se vocês gostarem mais de algumas das que eu tô passando aqui do que a gente vai fazer, vocês podem deixar nos comentários também, viu. Ó, essa aqui... Aceitável também. Eu não gosto muito desse adesivo, mas ali na arma tá legalzinho. Tá um aceitávelzinho, entendeu? Só que tá caro. O problema é que aqui tá calo. Com o povo que quis, ia tomar sua cu. Vamos ver esse aqui. Nossa, cara. Você vê carão. Ele é do Halloween, velho. Os caras jogam dinheiro no lixo, né. Os caras rasgam dinheiro. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui é escurinho também. O azul bem escuro, bem... Como se diz? Forte, né. Uma cor forte. Cores potentes, cores quentes. Apesar que o azul seria uma cor fria, mas é um frio meio quente. Então dá pra fazer um... Um Breguer Night do Paranawaits aqui, viu. Não sei se sou só eu... Que gosto de ficar descendo, às vezes, horas e horas... Olhando as skins e não comprar. Você tá vendo? Eu tô descendo aqui olhando as skins. Eu já comprei a que eu quero. Mas eu tô descendo aqui olhando mais ainda. Porque eu quero comprar essa skin. E eu só quero ver a skin. Eu já comprei a skin que eu quero. Não sou só eu? Eu sou louco? Só vocês. Vai ver, só você. Ó, o Fu Ninja Dog. Talvez ficava legal, viu. O Fu Ninja Dog, ele fica mais ou menos assim o tempo todo? Ó, ó. Tendemos um sonho de fazer outras vezes. Não tem o Fu Ninja Dog. E o Fu Strike. Recomendo também, se dá uma olhada, às vezes eu compro só com 3 em cima. O do cabo quase nem aparece. Vamos lá equipar isso aqui. Vamos equipar de CT. Porque daí a gente vai ver como é que ela fica no site. No site, vamos lá... Não, os caras ficam matando. Eu gosto sempre de sala privada, senão os caras ficam matando. Chatão, enchendo o saco. Então eu vou na sala privada. Só eu e você. Você e eu. Eu e você. Você e eu. Entendeu? Na verdade, só eu e eu, né? Você e você. Daí os caras ficam matando, incomodando, enchendo o saco. Os chatão. Você tá lá, os caras dominando base. Pro play de mata-mata. De dominar base. O problema é que a hora que eu entrar já vai mostrar o USP logo de começo, né? O pai foi mais rápido. Esqueça tudo, esqueça tudo. O pai foi mais rápido. A gente fez só a USP? Não tinha alguma outra que a gente ia falar que queria olhar. A gente tinha falado alguma coisa, alguma combinação que eu não lembro. Acho que era que a M4x4. Vamos pegar um monte aqui. Vamos vendo o que vai dar esse monte aqui. Esse aqui a gente já sabe ficar bonito e tal. A FS a gente já pegou. A gente já sabe como é que fica. Esse aqui a gente pegou como é que fica. O que a gente quer é essa aqui, ó. A USP. Olha com a faquinha. Pra quem não viu o vídeo da gente comprando essa faquinha, tem vídeo aqui no canal. Muito bonita. Muito linda. Olha só. Na moral. Não sei vocês, mas eu gama aí nessa faca, viu? Olha só se eu ficar segurando assim, ó. Pode falar que o pai manja desse kit, né? Linda, perfeita, maravilhosa. E agora a USPzinha? Vamos ver. Ah, não tem como. Não tem como. É linda. Ainda tem os efeitos quando você vai se ficar um dourado, conforme vocês pensam. Porque você tá aqui, ó. Você vai dar o Rilodin, ó. Douradinho, entendeu? Se mexendo. Tá linda. Tá perfeita. Tá maravilhosa. Ele meio que dá uma mudança de tonalidade conforme a luz. Ô, fica muito linda. Não tem como, velho. Essa USP aqui. Você tá jogando aqui, ó. Tô, 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 tô. Eu prefiro mais essa USP aqui do que aquela de 30 mil. Tá aqui, tô, 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 tô. Já puxou a faca. Quando você mata o cara, já passa a peixeira. Ou depois, se você tiver que forçar um pouco. Vem aqui, ó. Puxa essa FS aqui. Não com esse pingente, tá? Esse pingente vai trocar. Ele botou ele só pra não deixar esse pingente jogado fora. Olha só isso aqui. Bota só um pingentinho bonito nela. Entendeu? Se tivesse um pingentinho de 5 anos roxo. Na moral. Não tem como parar, para, para, para tudo. Apaga a luz. Apaga tudo. Que é isso, amor? A gente vai fazer uns pingentinhos bons pra essas armas. Que a gente tá só craftando e brincando e mostrando. Porque a gente faz poucas horas de live. Então você que estiver aí, vem a sábado ligeira. Que são poucas horas de live. Você vai perder porque a gente tá com uns pingentes bem catinguento, tá? Deixa eu vir aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar aquela FS lá. Pelo amor de Deus. Deixa eu dizer o que faz esse pingente. O que eu faço? Eu não gosto de deixar aquele pingente ali. Eu venho aqui, ó. Equipo em arma aleatória, entendeu? Só pra deixar equipado. Eu tenho um treco de ficar vendo. E a gente pode dar uma olhada nos pingentinhos legais. Aqui nos amuletinhos legais. Mas esse aqui de fazer os pingentinhos legais e os amuletinhos legais. Vai ficar só pra quem tá aqui na live. Ou se você quiser. Fica de olho nos próximos vídeos. Que vão sair todo dia 10 horas da manhã aqui no canal. Mas quem tá aqui na live vai ver tudo em primeiríssima. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Deixa o like. Seja membro. Apoie no Pix lá em cima. Livepix.gg. Barra canal redroid. Eu vou ficando por aqui, ó. Tchau, tchau, tchau.